Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iniciando mais um vlog aqui pro canal. Acabei de acordar por aqui, são 6 horas e hoje eu vou estar fazendo um bolo de laranja e também vou estar mostrando pra vocês os pintinhos, como é que estão. Então acompanha aí, já deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito e bora lá acompanhar. Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal Legendas por Quintal Quando a criança tá quieta, provavelmente tinha alguma arte, ela fez. Né, Ravi? Meu Deus. A vizinha tá aqui brincando, ó. Já organizei ali as flores e já limpei aqui na frente. Aí agora, pessoal, eu vou dobrar aqui as suas roupas e o bolo já tá assando também, depois quando ficar pronto eu mostro pra vocês. Legendas por Quintal Legendas por Quintal Pessoal, e aqui tá meu bolo de laranja. Pessoal, e aqui tá meu bolo de laranja, não sei o que aconteceu, não cresceu muito hoje, mas ficou desse jeito, ó. Eu acho que eu fermento, talvez, mas ficou assim, ó. Bem bonito, mesmo assim. Agora só falta fazer a cobertura, mas eu vou fazer mais tarde a cobertura. Eu vou lá mostrar pra vocês os pintinhos, como é que eles estão agora. E o bolinho tá pronto, ó. E os pintinhos já estão assim, pessoal. Eles já trocaram um pouco de pena, né? Eles estão com as penas maiores agora e já deram uma crescida. Eles comem bastante, pessoal, bastante mesmo. E eles estão assim. Então, foi esse o videozinho de hoje, pessoal. Até o próximo.